Então, o objetivo nesse momento é um tanto quanto médico e um tanto quanto filosófico e não teria como ser diferente. Porque a gente, o que a gente está enfrentando atualmente, né, com coronadeiros, com Covid-19, envolve aspectos sociais, aspectos de saúde, aspectos políticos, econômicos e filosóficos também. Então, o que a gente vive hoje? Pessoas, pessoas, sabe que os remédios para coronavírus, eles funcionam ou não funcionam? Será que quem está falando a verdade nessa história, né? Quem fala que eles estão funcionando ou quem fala que eles não? Não são eficazes e faltam alguns estudos. Então, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, porque eu acho que é uma questão bastante importante e eu pretendo ser bastante sucinto. Vocês estão acompanhando aí, né, essa discussão toda acerca de termos uma segurança de que o remédio funciona ou não funciona. e que os remédios funcionam ou não funcionam. Primeiramente, vocês estão tendo contato com diversas opções, na verdade, hipóteses que vieram surgindo desde que apareceu o coronavírus aí e tornou-se epidêmico e pandêmico. Então, vocês acompanharam desde a hipótese de que aquilo ali tivesse uma incapacidade de passar de humanos para humanos, depois não, passam de humanos para humanos, de fato. Não, é um algo limitado, mais fácil, não, é algo mais complexo. E aí, sim, a gente chegou aos dias de hoje. Mas, em termos de medicamento, diversas hipóteses já foram aventadas. Primeiro, de que alguns anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, poderiam piorar e, por outro lado, algumas medicações, inclusive algumas medicações que podem ser utilizadas para HIV, para AIDS, que poderiam ajudar. E aí surgiram outras e outras e outras. Enfim, e cá estamos nós em uma hipótese que surgiu há mais tempo e que persiste, que é a combinação de hidroxicloroquina com a azitromicina. Eu não quero entrar tanto em aspectos técnicos, bioquímicos dessas medicações, porque eu não estou voltado aqui só para médicos, estou voltado para público geral. E eu não quero só dar uma opinião aqui. Eu quero fazer vocês pensarem junto com a gente aqui. São medicamentos, um deles, principalmente a hidroxicloroquina, já é utilizada há muitos anos. Então, já se conhece bastante os efeitos colaterais que podem acontecer. Em larga escala, as coisas mudam. Como não é um medicamento que é utilizado para tantas pessoas assim, então são determinados grupos de pessoas que utilizam com algumas doenças, principalmente a gente está falando de um remédio que nasceu para malária e pessoas com artrite reumatóide também utilizam com sucesso. Se tiver alguém com artrite reumatóide me escutando aqui, eu faço uma pergunta para você. Por acaso, se você foi ao seu médico reumatologista ou se você, se é outro especialista tratando você, na hora da prescrição, ele lhe disse assim, olha, nós vamos usar uma medicação muito perigosa que pode acontecer isso, 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 aquilo. Então, vai ter que usar o resto da vida. Então, você está condenado ao tempo todo estar em risco de vida usando a hidroxicloroquina. Então, percebam-se nessa situação, se vocês tivessem artrite reumatóide e aí consultassem o médico e o médico prescrevesse para vocês. Vocês acham que em algum momento algum médico faria isso? Olha, esse medicamento, não sei, é incerto, é usado há muitos anos, mas é incerto, no sentido de pode levar a piora de algum estado cardíaco, pode levar a intoxicação e tudo mais. E ainda assim, olha, é incerto, não se sabe se ajuda ou não ajuda. Não, né? Vocês já se imaginaram nessa situação e vocês nunca ouviram isso, e raramente a gente ouve isso de um profissional da medicina. Por que a gente não ouve isso? Por vários motivos. Primeiro, porque aquele profissional, o reumatologista, provavelmente ele já enxergou vários, ele já teve contato com diversas pessoas que tiveram que usar. E ele conduziu os tratamentos com hidroxicloroquina e ele viu que era algo seguro, por isso que ele não se sente na necessidade de expor esse outro lado para os pacientes. Porque toda e qualquer ação nossa, inclusive, sair na rua, tem, não aqui dentro do condomínio, tem uma possível reação. A nossa ação sempre vai ter uma possível reação. reação de outros, reação nossa. E alguma coisa pode acontecer, eu posso ser atropelado, pode ser assaltado, posso cair na rua, posso tropeçar, enfim. Então, existe um cálculo de risco que, obviamente, quando a gente prescreve uma medicação ou a gente submete alguém a uma cirurgia, é um risco calculado. Você sabe que o Brasil só está ainda, eu acho, porque em número de quantidade atrás de cirurgias plásticas, em número, talvez, dos Estados Unidos. Você sabe que cirurgia é cirurgia. Existem variáveis que a gente consegue quase que acertar, e outras que a gente não consegue acertar, a gente consegue só colocar aquela coisa da probabilidade. Aliás, a medicina é a arte da probabilidade, a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Já dizia um dia William Mosler, um dos pais dessa medicina moderna. Um canadense que se situou em Nova York, tem muitas coisas, ele fez de bem para a medicina. Entre elas, essa frase tão marcante de alguém, uma frase, aliás, é característica das pessoas antigas, eu não cheguei nesse estágio, estou longe de chegar, em pequenas palavras, em poucas palavras, dizer muito. O que a gente vê na filosofia atual é aquela coisa de muitas palavras para, às vezes, explicar quase o nada, os filósofos da modernidade. Mas, quando ele diz isso, a medicina é a arte da incerteza e da ciência da probabilidade, é que a gente lida com isso o tempo todo. Como uma pessoa, então, vamos voltar para a cirurgia plástica, eu dou esse exemplo porque aqui na minha clínica, meu pai é o João Páscoa, meu irmão é a cirurgia plástica, e eu cresci nesse meio, eu fiz a formação, mas não atuei. Enfim, por um curto período de tempo trabalhei com isso, quem não conhece, lá na clínica com meu pai. Mas, quando a gente diz isso, a gente pensa que toda vez que a gente for fazer uma prescrição de uma medicação, ou quando a gente vai realizar uma cirurgia, seja ela plástica, ou seja, a pessoa está saudável, não tem necessidade de fazer a cirurgia, está fazendo por uma questão estética e que não tem problema nenhum, essa questão estética provavelmente vai impactar na vida dessa pessoa, então menos problema ainda, quando a gente consegue ajudar de alguma forma a vida melhorar, melhor, as pessoas se cuidam mais, se gostam mais, a autoestima melhora e muitas coisas na vida vão melhorar. Mas, não é comum também chegar num consultório do Sr. João Páscoa e falar, olha, essa cirurgia tem isso e isso que a gente calcula, né? E a outra parte que a gente não consegue calcular que pode acontecer, a pessoa morrer e tal. Por que a gente não fala isso? Porque o tempo de experiência do cirurgião também conta, ele vai falar aquilo que ele enxergou, aquilo que ele viu e com isso a gente tem, então, uma certa segurança em fazer determinadas coisas na medicina. Voltemos, então, ao... e olha que nós estamos falando de uma coisa estética e não é uma questão de saúde, ou seja, a gente coloca a vida em risco, porque de certa forma é risco, porque a gente coloca a vida em risco o tempo todo para sair de casa, inclusive por questões estéticas indiretamente, quando eu saio de casa, caminhando, vou a duas esquinas na frente, sabendo que eu vou, passo por um lugar mais perigoso, para fazer a unha, se sou a mulher ou o cabelo, ou vou de carro e eu vou passar por algum local, meu carro não é blindado, eu vou correr o carro, risco em vida o tempo todo. Então, a nossa pele está em risco o tempo todo, é o tempo todo. E enquanto eu não estou na posição de colocar a minha... Sim, se eu estou na posição de colocar a minha pele em risco, é uma coisa. Quando eu estou colocando a pele dos outros em risco, é pior ainda, e o médico, ele coloca a pele dos outros em risco o tempo todo. Seja ele para tentar salvar uma pessoa, e aí ele tem um enquadramento, um protocolo para seguir, mas vai chegar um momento que ele vai ter que decidir algumas coisas, e talvez isso, os computadores e os algoritmos no futuro substituam os médicos, porque eles são muito mais certeiros para isso, não tem erro. Eles conseguem analisar zilhões de variáveis para poder fazer uma escolha, e nós não, somos tomados pelo cansaço, pela emoção, por diversas coisas que estão passando na nossa vida. Então, de qualquer forma, o médico coloca a vida do paciente em risco em tudo que ele faz, seja em pessoas mais menores, até fazer um... passar um peelingzinho, que pode ser que aquela pele não combine, vai manchar, e aí aquela mancha pode, enfim, piorar significativamente a vida da pessoa, se for no rosto, então tem muitas coisas que a gente coloca. Quando a gente bate de frente com uma pandemia dessa, e eu vou falar dois aspectos dela, primeiro a parte médica e depois a parte social, filosófica da coisa, as coisas ficam muito mais drásticas, porque há uma necessidade do desconhecido, porque como a gente não tem certeza de nada na vida, e muito menos a certeza de um vírus que tem um pequeno tempo de contato com seres humanos, e que não deu tempo de fazer tantos estudos como a gente gostaria, e os estudos têm baixa qualidade, grande parte deles, porque são estudos muito rápidos, né? E às vezes os estudos maiores a gente precisa de mais tempo organizado, então nós temos que fazer arriscar a pele. Nós precisamos... tem, faz parte arriscar. E foi o que se desenhou até então, em cada país arriscando uma hipótese, e tudo hipótese. E chegamos então na história da hidroxicloroquina e na azitromicina, que aparentemente, de tudo que já se viu, é a melhor hipótese. Aparentemente por quê? Medicina é a arte da incerteza, ciência da probabilidade. É o que mais tem apresentado resultados por aí, e que de certa forma nos confortam um pouco. Apesar de que toda vez que a gente pensa em estudos científicos, na ciência, parece que sempre a intervenção, a nossa mente, a mente do médico, ela é guiada no sentido de parecer que sempre uma intervenção é mais positiva. Ou seja, a tomar ou não tomar remédio para colesterol. No final das contas, o médico é quase levado a... Ah, mas está 202 colesterol, 220 colesterol. Ele é levado a crer que é intervenção. Dar o remédio é sempre mais seguro porque eu estou fazendo alguma coisa. Só que muitos desses provocam diversos efeitos colaterais, ou alguns não servem para quase nada também. E aí a pessoa, no mínimo, o efeito colateral seria gastar à toa. Então, quando a gente pensa em algo que pode salvar a vida das pessoas, como essa combinação, ou uso ou não de corticoides em um momento X da questão do quadro, né? Do quadro, quando ele realmente está num efeito... Porque o que mata a pessoa, na verdade, é a chuva de inflamação, é um excesso de inflamação que vai acontecer nas pessoas que não conseguiram resolver isso antes. E aí, a nível pulmonar, isso dificulta a troca gasóscita, né? Então, a pessoa respira, mas não troca oxigênio, e aí a pessoa acaba morrendo. Então, é... Quando morre, né? Aquele percentual mínimo de pessoas que morrem, porque 90% das pessoas, 90 e tantos por cento das pessoas, não vai perceber nada, nada. Talvez uma gripezinha é parte delas, e aí a gente tem mais ou menos, em média, esses 5% das pessoas vão precisar de cuidados especiais. Claro que se a população inteira pegar, contrair 5% de milhões, é... É complicado. Então, de certa forma, sim. Não é algo que a gente possa, assim, ah, não, é... Vive normal. Não, não. E precisamos ser conscientes, já passamos o período de quadro inteiro, agora a consciência. Quem pode, pode. Eu já expliquei isso várias vezes. Mas não é isso que me leva a conversar com vocês aqui. É a combinação das medicações. Dificilmente a gente vai ter, em tão curto período de tempo, o que a medicina preconiza pra esses casos, né? Que seriam estudos que a gente compara pessoas aleatoriamente, a gente não pode escolher, pessoas usando o medicamento e pessoas não usando o medicamento, grupos relativamente grandes pra gente poder pegar uma variedade de pessoas e não só, ah, tais tipos de pessoas de tal região com tais comprometimentos, né? Então, tem que ter uma variedade de pessoas pra que a gente confie mais nesses estudos. Então, a gente pega dois grupos de pessoas só pra vocês entenderem como é que faz. Aleatoriamente escolhidos, ou seja, não escolhe, entrou no hospital. De certa forma, aí vocês já veem que é uma sacanagem, né? Poder submeter pessoas a tomar pílula de farinha, porque determinadas pessoas vão ter que tomar pílula de farinha, ou de açúcar, ou de farinha. Por quê? Porque elas têm que achar que estão sendo tratadas com a mesma coisa do outro grupo. Elas vão entrar no estudo conscientemente, né? Aceitar entrar no estudo. E, então, elas entrando e tomando aquela pílula de farinha ou remédio, se avalia, e às vezes até cruzando, se der tempo, se não morrer antes, esse é o problema, né? Pega e agora a gente avalia os desfechos dos dois, ver o que aconteceu. Quanto salvou de um, quanto salvou do outro, pra saber se aquela pílula lá e nada é a mesma coisa. Se o remédio ou uma pílula de farinha funciona da mesma forma, ou seja, não favorece a intervenção. Tomar o remédio não é interessante. Vocês percebam aí que há um conflito ético, né? Quando a gente pensa nisso, porque eu não gostaria de ser, sinceramente, eu, Victor, se eu tivesse precisando no hospital, tivesse sintomático, forte sintomático, tá? Eu preferiria tomar uma medicação do que eu deixar, assim, eu não vou aceitar que eu entre no estudo. Então, eu não vou assinar pra eu entrar no estudo. E nem gostaria de ser um médico participando desse estudo. Porque o médico não sabe, tá? Os estudos melhores nesse sentido, o médico não vai saber quem tá tomando pílula de farinha ou não, mas eu não posso compactuar com algo dessa forma, sabe? Então, a gente tem situações de exceção na medicina. Uma delas, que é mais simples de vocês entenderem, são as exceções, situações... Ah, já aproveita e faz o seguinte, ó. Eu não tô acostumado com esse negócio de aviãozinho. Pega o aviãozinho e manda pras pessoas. Isso aí é pra todo o seu contato agora. Ah, familiares. Pega os seus familiares. Não é contatos. Não pega e bota aí em pessoas, assim, pra saber se é certo ou não. Bota pras pessoas que você ama. Isso é o mais importante. Nesse momento, o salvar a pele, a gente tem que ter uma opção, né? Quem que a gente tem... O que a gente tá fazendo quando a gente se isola socialmente, em quarentena e cuidando com os grupos de risco? Os nossos, né? A gente protege os nossos inicialmente. Primeira pessoa que tu pensa quem é. É teu pai, teu avô, teu filho. Então, são os nossos. E tá certo pensar nisso. Então, inicialmente, esse é o mais importante. E quem que provavelmente possa se comprometer um pouco mais? Ou a pessoa que tá precisando não tem jeito, vai ter que sair. Vai ter que sair, porque senão não falta dinheiro, falta comida em casa. Ou então, a pessoa que vive sozinha, que não tem muito amor à família, amor ao próximo, né? Então, é uma pessoa que é um pouco mais desapegada e azar, né? Tô vivendo a vida. Azar, deixa eu... Então, são as pessoas que não têm cuidado nenhum, né? Nenhum. Ou então, pessoas com, claro, teorias conspiratórias aí e tudo mais. O fato é que precisamos ser inteligentes. Então, voltamos a falar aqui. Como é que a gente vai? Olha a dificuldade de realizar um estudo, que já tem estudo assim, tá? Mas pequeno. Conseguindo comparar grupos onde a gente faz essa intervenção já nos primeiros dias. Ou seja, no primeiro ou quinto dia, já entra com a astromedicina e já entra com a hidroxicloroquina. E o outro grupo vai tomar duas pilas de farinha. Eticamente, a gente tem um conflito, vocês entendem? É ético esse conflito, que é... Como é que eu participo com o médico disso, né? Não gostaria que, se fosse um familiar meu, eu entraria, Vitor, pelas minhas convicções. Por quê? Porque a gente é levado a pensar que a intervenção é melhor. Mas, neste caso, não só somos levados a pensar que a intervenção é melhor, mas existe plausibilidade, que é a primeira coisa, né? Ou seja, bioquimicamente é plausível que funcione. Os mecanismos são esses. Mas, muitas vezes, os mecanismos, eles confirmam algo que depois a gente vê que não se confirma. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Supõe-se que a pessoa que chega lá pra fazer uma revisão cardiológica e daqui a pouquinho aparece lá 90% de obstrução numa artéria do coração. 90%. Qual é a hipótese que se preconizou durante muitos anos? Colocar um instante nessa pessoa, nessa mulher, assintomática. Ele não tem nada. Ele foi fazer uma revisão. Mas, graças a Deus, que o meu médico enxergou que eu estava com essa obstrução. Eu estava prestes a morrer e não sabia. E ele botou uma molinha distente, que ele vai fazer o seguinte. Está fechadinho a artéria, a molinha fica dentro e expande aquela obstrução. Vocês acham que isso é plausível? Óbvio que sim. Eu desobstruí. Então, eu estou salvando mais a pessoa. Pausível, mas na hora dos estudos. Esse tipo de estudo que a gente compara a pessoa que fez e que não fez. Grandes grupos, variados. O que se percebeu? Não adianta absolutamente nada. Deixa eu transmitir pra você. se você tem uma obstrução cardiovascular sem sintoma nenhum. Chega pra fazer uma revisão no seu médico. Aparece lá 90% de obstrução de uma artéria do coração, que leva sangue pro coração, que irriga o coração. E, assintomático, você for levado a crer, acreditar que colocando uma boninha no coração, você vai se salvar, porque você estava prestes ao leite de morte. Você está sendo, obviamente, inteligente. Entretanto, cientificamente, isso não se comprou. Então, aí que está um ponto que é um divisor de águas, que a gente precisa pensar muito disso. Quando a gente faz algumas opções. Vitor, que utilizaria esse medicamento, hidroxicloroquina, mais astromicina, um familiar teu, idoso, se precisasse, eu utilizaria. Eu sou levado a crer que a intervenção é melhor do que não fazer. Assim como seria levado a crer no passado, colocar o stent seria melhor do que não colocar. Mas existe um ponto divergente. Qual é? Colocar um stent depende de um tempo longo de acompanhamento, para a gente saber qual é o desfecho. Se esses caras que colocaram o stent, depois de tantos anos sendo acompanhados, morreram mais ou menos. Então, o que mais me interessa no final? No final não me interessa assim, ah não, mas alarga a artéria e desobstrui. Tá bom, eu quero saber o seguinte, a pessoa viveu melhor? Dois, viveu mais? Porque é isso que me interessa. Pois bem, gente, volto a dizer, não funcionou quando a gente estudou os desfechos, que é o que me interessa, desfecho clínico, se morre ou não morre, se vive bem ou não. Então, com stent não funcionou. Ou seja, ou seja, eu tive que ter muito tempo acompanhando esses pacientes para saber o que aconteceu. Algo que, quando a gente traz a hidroxloroquina com a azitromicina, não é possível, porque não dá tempo, a pessoa morre antes. Então, a gente tem uma dificuldade. Avaliar, realmente, em um curto período de tempo, grupos variados, no meio de uma pandemia, estudos rápidos, o que acontece se a gente usa ou não usa. E, se por acaso, as pessoas, inclusive, morrem mais. Porque, às vezes, a gente faz a intervenção e não percebe e está provocando mais dano do que ajudando. Vitor, você está falando que isso acontece com a hidroxloroquina? De jeito nenhum. Eu não estou falando isso. Eu não tenho certeza de algumas coisas. Se, de fato, pode ajudar. Tanto quanto aparentemente ajuda. Então, aparentemente é positivo. Ou seja, eu, nesse momento, falando para vocês, hoje é o dia... Hoje é dia... Que dia lógica. 14 de abril. Usaria em um familiar meu que estivesse necessitando, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, um idoso que contraísse a Covid, eu usaria. Porque com base em tudo que eu venho lendo, lendo, eu leio artigo, não vejo televisão. Não existe televisão na minha casa aqui. Tem televisão para usar, para ver vídeos. Não é televisão, canal aberto. E eu me informo por estudos científicos. E também gosto de ouvir especialistas. Do pró e do contra. Então, eu gosto disso. É assim que eu consigo chegar nas minhas conclusões. Não é só ouvindo aqueles que agradam os meus ouvidos. Não é. Eu nunca evoluí dessa forma ouvindo elogios. Eu sempre evoluí ouvindo críticas construtivas de quem constrói. Construtivas de quem constrói. Não. Eu não acho que crítica construtiva vai aparecer no Instagram de uma hora para outra. Alguém assim, mas olha só, eu vou te dar um conselho. Não, cara, não quero. Não te conheço. Não sei o quanto que tu construiu. Não sei tua índole. Não sei tua integridade. Teu nível de racionalidade, de consciência, de compaixão. Não. Eu gosto de ouvir. A gente vai falar sobre isso. Os humanos. E o que nos diferencia das raças animais é essa capacidade de discernir. E mais do que isso, fazer o bom uso da nossa inteligência. Aí vocês já vão entrar no segundo ponto aqui, essa ponte com... Então, Vitor, tu confia no tratamento? Eu atualmente, eu acho que é uma via positiva. É a salvação? Não existe salvação para nada. A única salvação é a nossa redenção. Quando a gente está alinhado com o nosso propósito divino, nossa missão divina. Essa é a salvação. Salvação para ter prosperidade, para viver bem, para viver em paz com o nosso espírito. Ou espírito, para dormir bem, para ter uma família feliz, para ter saúde interna e externa. Então, é a única, a única salvação é essa. O resto, o resto são possibilidades. A gente analisa de novo, as probabilidades dentro de uma ciência de incerteza. E um contexto de incerteza que paira na medicina o tempo todo. E na vida também, em muitos aspectos das nossas vidas. Então, usaria nesse momento. Enfim, acredito que é positivo. Tenho quase certeza, eu nunca tenho certeza de nada. Mas eu tenho quase certeza que é positivo. O que acontece quando a gente prescreve para muitas pessoas? Bom, nós vamos ter que controlar essas muitas pessoas. Porque existem pessoas que têm risco quando usam uma medicação. Pois bem, muito mais arriscado, no meu ver, é não utilizar. Sabendo que tem possibilidade positiva. Entretanto, essas pessoas de risco, sendo acompanhadas tal como a reumatologia já faz há muitos anos. Com os pacientes que precisam do uso crônico da hidroxicloroquina. Não estamos falando nem no uso por um curto período de tempo. Tal como a gente está preconizando nesse momento para o Covid. Então, vão ser acompanhados. Esse é o mais importante. Pacientes com problemas, os cardiopatas, né? Podem apresentar uma alteração. Volto lá no começo do que a gente conversou. Em algum momento, você conhece alguém com artrite reumatóide que foi o seu médico na hora de prescrever. Ele não falou assim, não, tranquilo, pode usar a vida toda para os pacientes. Pode acontecer de não funcionar muito bem para a doença. Isso eles podem dizer, né? Pode ser que não resolva. Mas não, usa a vida toda. Alguma vez, alguém que lhe prescreveu anticoncepcional, lhe falou que isso pode aumentar o risco de AVC, de trombose. Você, a maioria aqui é mulher que me segue, né? Aumentar? O médico fala assim, olha, aumenta o risco de trombose, tá? Então, eu vou te prescrever. Saiba que aumenta o risco de trombose. E pode ser potencialmente cancerígeno também. É classificado como potencialmente cancerígeno. Pode aumentar o risco de cancer de mama. Mas, vou te prescrever. Mas, doutora, eu estou querendo usar porque minha pele está ruim. Não, melhor a pele. Então, tu vai usar um hormônio que pode aumentar doenças sérias, desfechos terríveis. A gente chama de desfecho duro, né? De morte. Ou desfecho clínico, que é o que nos interessa. Câncer, AVC, trombose. Então, você vai usar um remédio que pode provocar esses danos. Mas, que melhora a sua pele. Então, já que melhora a pele. Tá vendo a incongruência dentro da medicina? Como é complexo falar se a gente vai se aprofundando. Porque a gente faz isso o tempo todo. A medicina o tempo todo está envolvida com risco. E quando prescreve o anticoncepcional. Alguma vez, alguém que lhe prescrive o remédio para baixar o colesterol. Ele falou assim, olha, nós vamos prescrever esse remédio para colesterol. Vai ter que usar a vida toda. Entretanto, é o remédio que aumenta muito o risco para desenvolver diabetes. Muito. Que é um dos principais medicamentos que provocam danos hepáticos no mundo. Em reports. Pegar os reports na ciência. Os relatos na ciência. Os relatos de caso. Tá ali, terceiro lugar mais ou menos. Mais do que anabolizantes. Em reports. Alguma vez alguém lhe falou isto? Não. Então, muito cuidado quando a gente avalia o macro. Porque isso depende, primeiro, de usar o racional como eu estou usando nesse momento com vocês. Não, peraí. Eu não posso ser incongruente. Eu não posso prescrever uma coisa e daí na hora que aparece outra, eu falo assim, não, é essa outra. Faltam estudos. Eu não posso sequer ser, vamos voltar lá, estudia plástica. Meu pai é, meu irmão é, eu tenho a formação. Não trabalho como? Eu não posso ser cirurgião plástica, trabalhar com plástica e falar que a medicação é perigosa. Não posso falar. Então, eu não posso ser reumatologista e falar que a medicação é perigosa. Eu prescrevo para os pacientes e vocês não vão ver o reumatologista falando mal da medicação. Eu já fiz uma live, inclusive, com uma reumatologista aqui e perguntei sobre a medicação. Eu não posso ser na vida. Ele pode terá um longo prazo. Retinopatia, algum problema com cardiopato que a gente acompanha de perto. Mas nunca vi problema, 20 anos de profissão. Então, entendam que aí, nesse momento, a gente traz, junto dessa condição de discussão atual, aspectos políticos, aspectos de ego, o egocentrismo de alguns profissionais, de não dar o braço a torcer, aspectos econômicos. Então, tem muita coisa em jogo. Talvez, se a hidroxicloroquina fosse uma medicação cara e ainda patenteada, só um laboratório fizesse comercialização, talvez, talvez, pode-se. Nós tivéssemos já, assim, aceitação global de todos os grupos médicos. Você sabe que o poder corrompe aquelas pessoas que são facilmente corrompidas. Porque elas já têm dentro delas o corrompimento. Elas já não estão alinhadas de novo. É a única coisa que nos salva. O alinhamento com a nossa missão, nosso propósito. É só isso. Nossa missão divina. E o resto... Então, essas pessoas suscetíveis a serem corrompidas nesse momento, são facilmente corrompidas. Dentro de instituições, sociedades médicas, dentro da política. Porque, para essas pessoas, o egoísmo faz parte da vida mesmo, sem que elas percebam. Muitas não percebem. Então, quando a gente dota algumas pessoas de ferramentas, ferramentas essas de poder ou de dinheiro, ou então até de conhecimento. Eu ensino mais um médico sobre inteligência, sobre estudos, sobre ciência. Eu estou, às vezes, ensinando um animal irracional, praticamente, que trabalha para sobreviver e procriar. Esses são os dois instintos dos animais que a gente preserva. E grande parte, eu digo grande parte porque a maioria dos seres humanos que vocês conhecem, ainda estão nesse nível animal sem perceber. Só que dotados de ferramentas racionais. E é um perigo. Porque quando eu penso, primeiramente, em sobreviver e procriar, eu tenho a sobrevivência e o dinheiro hoje. Então, se isso está à frente de qualquer coisa racionalmente, que instintivamente é isso. O meu corpo tem que respirar, tem que comer, tem que dormir. Isso é racional. Isso é irracional. Isso é instintivo. Você não pensa que está respirando. Mas você foi dotado da inteligência. E o racional, ele chega num momento e ele escolhe as coisas. Então, não, espera aí. Esse instinto animal meu, eu vou modular ele. Por quê? Porque eu tenho compaixão. Porque eu tenho integridade. Eu tenho princípios. Eu tenho valores. Eu tenho amor ao próximo. E nesse momento, então, eu penso pelo conjunto. Eu não penso por mim. Volto a dizer, a grande maioria do que vocês conhecem estão num outro instinto sem entender. Só de dotar as ferramentas. Quando a gente entrega uma ferramenta, um animal irracional, que quer sobreviver, que quer poder, dinheiro, e quer procriar, a gente cria um Hitler. Esse é um animal irracional extremamente dotado de ferramentas. Ou seja, muito inteligente. E na medicina a gente tem isso também. Como qualquer área. Alguns sem perceber e outros percebendo. Aí a gente chega no aspecto filosófico que eu já encerrei, então, o tema. Prescreveria nesse momento, nessa data, pra algum familiar meu, idoso, que necessitasse hidroxiboroquina, 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 sim. Acredito que faz uma diferença? Sim. Acredito que vai ser positivo o resultado disso? Acredito que sim. Acredito. Pelo que eu sei hoje. Volto a dizer, dia 14 de abril. De... De 14? Dia 14 de abril. As coisas mudam. Até então, é isso que a gente sabe. Por que, Vitor? A ciência confirmou isso 100%? Não. A gente precisa de estudos que eu acredito que eticamente não vamos conseguir nesse momento. E não dá tempo. E se não dá tempo, nós temos que atuar com aquilo que a gente tem. Não está errado fazer isso. E sendo um bom observador, além de leitor, não sou cientista, sou estudante, eu estudo o tempo todo e observo. Eu observo por todos esses motivos que eu conversei agora com vocês, não no aspecto médico só, ético, e no aspecto político, do ego, dessas coisas que atrapalham tanto o pensamento livre, né, livre e alinhado com Deus do ser humano, que existem muitos interesses e por trás, escusos e outros para que isso não funcione. Vocês sabem disso, é simples de entender, dentro da política, porque há uma polarização, uma guerra política, só que na medicina a gente entrou também nessa polarização, porque, às vezes, nós queremos ser mais realistas que o rei, né, defensores de uma teoria, eu defendo que eu preciso de determinados estudos, eu defendo que pode acontecer tal coisa, eu defendo que só eu vou chegar ao resultado, eu defendo que eu estou em cima do muro, né, não, para não estar errado de jeito nenhum. Então, e a gente vai para esse fechamento que eu quero mostrar com vocês aqui, que é isto, porque da guerra, porque dessa guerra de informações, dessa polarização, e turma, mas tal, o profissional falou isso, tal, outro falou aquilo, tal, falou aquilo lá. Vocês percebem que nesse momento há uma grande gama de pessoas aproveitando o momento para ganhar notoriedade, eu não vejo mal nenhum nisso, tá? Mesmo que a intenção, a intenção da pessoa, eu já tenho notoriedade, né, eu, Vitor, eu estou conversando com vocês aqui a fim de ajudar, mas eu julgo aquele que não tem notoriedade, que não tem seguidores e tudo mais, e está querendo crescer nesse momento, de forma alguma eu julgo. Eu acho que ele tem totalmente liberdade de fazer isso, até porque pode ser um meio diferente de ele ganhar dinheiro com a crise, e é feio isso, de forma alguma, se ele estiver genuinamente ajudando as pessoas, genuíno no ajudar e não no ser, está tudo certo. O que eu quero dizer com não no ser e não ajudar? Muitas vezes a pessoa não tem boas intenções, mas aquilo que ela faz reverbera bem, eu não tenho intenção de ajudar, mas eu estou aqui, eu quero aparecer, tal, eu quero isso e eu, no final das condições, eu ajudo. Se eu estiver ajudando, não tem problema nenhum antes, não tem que julgar esse tipo de pessoas, seja com gente. Se eu estiver atrapalhando, e a grande maioria nesse momento mais atrapalha do que ajuda, vocês percebem isso, que a mídia faz isso o tempo todo. Então, aí já, por todos os motivos do mundo, e até por mais que a intenção da pessoa no final, às vezes, assim, eu não vou atrapalhar. Ela não pensa isso, às vezes. Deixa eu criar algo para eu ser a pessoa, ela está voltada a ela novamente. Então, quando a gente se volta ao próximo, ao todo, tudo que a gente traz, provavelmente, vai reverberar positivamente. Eu estou voltado ao todo, e não só em mim. Por isso que quando a gente pensa em aspectos econômicos, mesmo sendo médico, nós estamos transcendendo essa nossa missão de médico, porque o médico quer salvar uma vida. Uma para ele vale a pena. só que quando a gente enfrenta um momento desses, uma vida, ela pode matar mais outras várias, sem que a gente enxergue. Ou seja, aí eu tenho que expandir muito o meu mundo. E expandir esse mundo é pensar também em política econômica. Por isso que algumas vezes, assim, médico pensando em economia, não dá. Não, não, não. O médico que só pensa no médico, que só pensa no paciente na frente dele, esse não dá nesse momento. Não dá. Eu tive pessoa que escreveu lá nas redes, ah, porque eu estou no front, eu estou aqui no posto de saúde, atendendo, tal. Para mim, cada vida vale. Eu falei, tá bom, o teu pensamento ainda é pequeno, mas eu entendo o teu pensamento. Porque é nobre pensar que cada vida vale, mas não é nobre pensar que se tu está pensando em uma vida, você está prejudicando diversas outras vidas, muito mais do que aquilo que está na tua frente. É egoísta pensar nisso. Então, quero finalizar com vocês com essa linha de pensamento aqui. Pensar no todo nesse momento, não é pensar só na saúde.